Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um evento das celebrações do Mês Internacional da Arquitetura Paisagista, promovidas pela Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas. Temos hoje connosco a Mónica Goulart, natural dos Estados Unidos da América, formada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, em 2004. Exerce funções como técnica superior no Gabinete Técnico da Vinha desde 2006, tendo realizado estágio no mesmo gabinete entre 2013 e 2004. Bem-vindas e vem hoje falar-nos sobre a paisagem cultural da vinha na Ilha do Pico. Bem-vinda, Mónica. Obrigada. Boa tarde a todos. Com muito gosto que venho falar-vos sobre a paisagem da cultura da Ilha do Pico e também agradeço o convite feito pela Associação dos Arquitetos Paisagistas. Julgo que esta apresentação faz sentido dentro da área que é a intervenção dos arquitetos paisagistas e julgo que esta paisagem também tem um potencial de trabalho também para os arquitetos paisagistas, não só para outros intervenientes de outras áreas, mas é sui generis. e espero que esta apresentação, que revela um pouco daquilo que é esta paisagem, embora vista ao vivo, é sempre fantástica e impressionante. Portanto, vou fazer o meu melhor, tentar fazer perceber a quem não conhece, a quem nunca esteve cá, ou a quem já esteve, se calhar explicar alguns pormenores que possam eventualmente ter passados percebidos. E espero que gostem. Vou então iniciar. Vou partilhar a minha tela. Julgo que deve estar visível neste momento. Está aqui. Pronto. Portanto, esta paisagem cultural localiza-se na Ilha do Pico. A Ilha do Pico, como sabemos, é uma das ilhas que integram o arquipélago dos Açores. Estamos localizados no Atlântico Norte. Apesar do nosso clima ser temperado marítimo, nós temos um clima bastante agreste, especificamente nesta ilha, porque ela própria tem uma topografia especial e que maximiza uma série de fenómenos meteorológicos. quem vive no Pico sabe perfeitamente que os ventos que vêm dos quadrantes opostos da montanha que são muito violentos. E quando nós, na previsão meteorológica, ouvimos que vamos ter ventos do sul-oeste de 60 km por hora, nós, na costa norte, sabemos que vamos ter ventos na ordem dos 100 ou mais. Portanto, temos uma ilha muito específica, mesmo em termos de precipitação, devido à sua topografia, é especial e temos então estas microclimas que divergem um pouco daquilo que é o cenário geral do arquipélago. Digo isto por experiência própria, porque praticamente sempre vivi aqui e consigo interpretar as diferenças entre a provisão meteorológica e aquilo que realmente acontece na realidade, no terreno. Portanto, nós temos a particularidade de termos a montanha que é o ponto mais alto de Portugal, 2.351 metros e somos uma ilha relativamente longe de linha, somos compridos, embora na zona de Nascente somos bastante estreitos, bastante semelhantes àquilo que é a ilha de São Jorge, mas depois, na parte do oeste e naquela parte que é dominada pela grande montanha do Pico, temos uma zona bastante mais esfraiada, bastante mais larga e com um terreno bastante mais suave. Apesar de Raul Brandão, quando visitou os Açores e especificamente ele de Pico em 1926, já ter achado que isto era uma ilha que imprimia em quem havia um aspecto de um grande luto, de uma grande isolação, então o que terão sentido os primeiros povoadores quando chegaram cá no século XV penso que realmente devem ter ficado desolados e só mesmo uma necessidade muito grande nos terá feito ficar aqui. Eu faço, não estou a dizer isto com um caráter negativo de sobre a ilha, mas a realidade poderá ser essa, são exercícios que eu faço muitas vezes perante situações que se encontram no terreno, no nosso dia-a-dia aqui na ilha, imaginar como é que aquilo seria no século XV, realmente terá sido um desafio enorme para quem cá chegou pela primeira vez. Portanto, somos a ilha mais ao vivo do arquipelo, uma grande parte deste território está repleto por campos de lava, rocha, praticamente não temos sol, só na parte mais antiga da ilha, que é a zona nascente, é que temos as melhores terras, ainda assim não são da melhor qualidade. Temos esta especificidade de ter uma série de formações de lava, bastante características do tipo de erupção vulcânica que aconteceu aqui, que foram do tipo havaiano, daí estas denominações todas diferentes daquilo que é o vocabulário português. E aqui neste mapa que vos mostro, só para continuar este enquadramento sobre esta paisagem, podemos ver as quatro principais épocas de formação da ilha, em que temos a primeira, a parte mais antiga, que é o Volcão do Topo, que é uma zona ali por cima da Ilha das Lares. Depois temos uma fase seguinte que formou toda aquela cordilheira central entre a Piedade e São Roque, e então a zona mais recente de todas, uma grande montanha do Pico e toda a sua zona envolvente. Se bem que neste mapa estão aqui umas marcações a vermelho, que estão legendadas como erupções históricas, e a sua importância neste mapa é para nós lermos que nestes sítios, estas erupções aconteceram já com os povoadores aqui a viver na ilha. Portanto, os povoadores já assistiram a estas erupções. e daí chamarem-se mistérios, porque à época estas pessoas que aqui chegaram pela primeira vez desconheciam estes fenómenos do vulcanismo, portanto para eles tudo isto era um mistério. E então daí a denominação destas erupções mais recentes, temos o mistério da Prémia, temos o mistério de Santa Luzia, o mistério da Silveira e o mistério de São João, que são estes quatro que aparecem aqui ilustrados a vermelho. A introdução da viticultura surgiu imediatamente com os primeiros povoadores, os relatos históricos evidenciam isso mesmo, portanto nós sabemos que os povoadores portugueses, assim que chegavam a novas terras, traziam sempre com eles missionários e pares, que tratavam de converter os povos que encontravam o cristianismo, neste caso o Aquino Pico não foi preciso, porque não vivia cá ninguém, mas temos que sempre pensar que o vinho era um elemento chave na celebração da Eucaristia, portanto era fundamental que se conseguisse cultivar aqui vinho, a vinha, para termos essa produção de vinho, poderia também ser trazido de continente ou de outros sítios, mas a mentalidade dos povoadores nessa época era aquela de que quando eles viajavam não eram como nós hoje em dia, porque vamos só a mala com roupa, eles quando viajavam levavam a mala com sementes e com estacas, porque ao encontrar novas terras tinham que tentar sobreviver e tentar semear e plantar para terem depois a fonte de sobrevivência. Num terreno inóspite como era esta ilha da Ilha do Pico, que segundo Gaspar Furtuoso descrevia esta ilha como uma ilha cheia de muita floresta, de muitas lenhas, de muitas árvores e também esta negridão de rocha. Portanto, em uma ilha que por ser tão jovem os seus solos não tinham capacidade de conter água, daí a dificuldade de ainda até hoje nesta ilha termos água. E então os primeiros voadores tiveram dificuldades acrescidas e então para poderem fazer sobreviver as culturas ainda pior. Portanto, com isto, as videiras e as figueiras, mas primeiramente as videiras, conseguiram subsistir neste terreno que à partida não seria favorável a que alguma cultura sobrevivesse. Como referi, as ordens religiosas também viajavam nestes tempos e estabeleciam-se, tinham um grande conhecimento relativamente à produção de vinho e não é por acaso que eles, aqui no Pico, estas ordens religiosas conseguiram ter grandes propriedades e tinham os seus complexos também de produção. E temos aqui alguns exemplares na paisagem da cultura da vinha do Pico de edifícios que ainda são a testemunha da presença dessas ordens religiosas. Aqui nesta imagem temos aqui este portão fabuloso da casa do conventinho, chamado aqui no Conventinho de Jesuítas, que fica ali nos doentes, e que tinham na área envolvente também uma zona de vinha, uma área considerável. Para além de os jesuítas, e depois também terem surgido os problemas com as ordens religiosas, com a questão do Marquês de Pombal ter também expulsado as ordens religiosas do país, também surgiram grandes proprietários, principalmente nesta zona oeste da ilha do Pico, nesta zona onde temos a paisagem da cultura da vinha do Pico, cujos mapas vou mostrar mais à frente. Havia um número considerável de grandes proprietários que eram residentes noutras ilhas, conseguiam essas terras no Pico porque tinham um estatuto de obra aristocrata e na época eram-lhes atribuídos grandes parcelas de terra para explorar. No entanto, as forças de trabalho, a mão de obra era picarota e em condições muito difíceis. Portanto, nós já tínhamos um cenário de proprietários que viviam fora da ilha, só vinham pontualmente visitar as suas propriedades em época-chave, principalmente durante as vindimas, mas depois durante o resto do ano eram os picarotos que cá estavam, que asseguravam todos os trabalhos da vinha. Estas imagens ilustram essas cenas. Com tudo isto, é no século XVIII até meados do século XIX que o vinho do Pico atinge o seu auge em termos de quantidade e qualidade de produção. No entanto, a partir de meados do século XIX surgiu este desastre. Primeiro surgiu no Douro em 1850 e dois anos depois já estava cá, na Ilha do Pico e nos Açores, e acabou por tornar praticamente improdutivas as vinhas da Ilha do Pico. O vinho do Pico era escoado através de rola-pipas e portinhos, que era depois direcionado para o porto da horta. Eu saliento que a Ilha do Pico não foi abençoada pela natureza com baias naturais e abrigadas como é a Baía da Horta. A Baía da Horta será aquela que é a mais abrigada dos Açores. E, pelo contrário, não havia condições para que madios de maior porte pudessem apertar na Ilha do Pico e fazer o transporte do vinho. Portanto, todo este processo era mais dificultado, porque nem sequer nas zonas costeiras era fácil trabalhar. Não havia baías protegidas, nem enseadas, só mesmo as pequenas calhetas, onde alguns barcos, como este que vemos aqui, e que tiveram em ação até ainda este século XX, ou seja, não foi há tanto tempo como isso, é que faziam os transportes dos barris de vinho para o feial, para então depois aí ser melhor acondicionado e exportado para outras partes do mundo. Como já tivemos oportunidade de saber, este vinho do Pico chegou à Inglaterra, aos Estados Unidos, ao Brasil, à Rússia, aos Czares, entre outros. Temos aqui na imagem uma carta de vinhos servidos num banquete, no Vaticano, onde aqui figuram dois vinhos da Ilha do Pico, e estávamos aqui no final do século XVIII. Portanto, isto já é uma evidência de que este vinho tinha um valor muito elevado e era muito apreciado noutras paragens até distantes. Como eu referia, aqui no Pico o trabalho decorria em condições bastante difíceis. O Pico nunca foi uma ilha, ou seja, pela sua forma de topografia difícil, pelo seu solo rochoso, o fato de ser uma ilha até bastante grande, mas devido a todas estas condições, gerou sempre e sempre teve uma grande dispersão das populações. Por isso, era uma ilha que nunca conseguiu atingir uma dimensão urbana, cosmopolita, com cidades. Portanto, foi sempre uma ilha com caráter muito rural, onde a maior parte da paisagem era dominada nesta zona da ilha pelas vinhas e também por zonas de floresta e alguns terrenos agrícolas que permitiam também alguma subsistência com melhor qualidade ali na zona nascente da ilha. Aqui vemos uma senhora num poço de maré. Os poços de maré são sempre elementos um bocado misteriosos hoje em dia e eu gosto sempre de explicá-los às crianças, porque quando eles os vêm, eles não fazem nenhuma ideia daquilo que é. E mesmo nós, hoje em dia, a nossa geração, não percebe bem a importância destes poços de maré. O papel fundamental que teve nesta ilha e principalmente nesta zona oeste da Ilha do Pico, onde nós desde a Língãos, desde a zona de Santa Luzia, na Costa Norte, percorremos, dirigimos para o oeste em direção ao Faial e percorremos toda a zona oeste da ilha e só vamos encontrar a primeira ribeira em São Mateus. Isto já quer dizer que quem aqui passou alguns séculos passou-nos com bastante dificuldade, porque toda esta zona não tinha água e não fossem estes poços de maré, seria impossível, ou praticamente impossível, de viver aqui. Portanto, temos aqui a imagem desta gente resistente que, ao longo destes séculos, lutou pela sua sobrevivência, mas nunca esquecendo as suas tradições e o vinho, que é um produto da ilha, sempre esteve integrado também na comemoração destas tradições religiosas e, claro, fazendo parte também da gastronomia da ilha. Esta imagem que lhe mostro agora, para além de ser bonita e terem aqui esta imponente montanha da Ilha do Pico, está aqui especificamente para eu vos mostrar a importância e a diferença que faz ter um muro. Portanto, nós vemos aqui em primeiro plano esta fotografia tirada aqui na zona do Legido de Santa Luzia, na Costa Norte, e é tirada aqui de uma zona mesmo próxima da falésia que recai para o mar. E todo este espaço que nós vemos até encontrar aquela linha preta lá ao fundo, que é um grande muro e que a partir desse muro estão as propriedades, nós vemos que, desde aqui, da beira da rocha, onde está o mar, até a aquela muro, a paisagem que conseguimos ter é esta que vemos, ou seja, são campos de lava com as pequenas plantas ali a tentar sobreviver. Temos ali uns bracelos, temos ali uns porrigis a tentar sobreviver, mas ao longo de séculos eles nunca conseguiram se engrar mais do que isto. Mas a partir do momento em que temos a com o muro ali ao fundo, tudo muda. E realmente vemos que ali por trás da com o muro começa a aparecer mais verde, mais exuberante, o que significa que a partir dali temos vegetação que conseguiu se engrar, conseguiu escapar. E é por trás deste muro que nós temos depois as vinhas estruturadas em luz. Se não fosse esta primeira barreira física, nem as vinhas também conseguiriam sobreviver. E depois, a partir daí, temos então estas vinhas tradicionais que são bastante características aqui na Ilha do Pico, embora também na graciosa tenhamos também este tipo de estruturas, nos biscoitos, na teixeira. No entanto, é aqui no Pico que toda esta grandeza, esta vastidão de paisagem ocupada por toda esta malha é mais impressionante. Como vemos, a sua forma não permite que a utilização de maquinaria agrícola que nós hoje em dia estamos habituados a ver nas explorações mais modernizadas. ou seja, todo este trabalho ainda é muito manual e assim terá que ser porque se temos aqui um sítio que é uma paisagem protegida pelos seus atributos, pelos seus vários atributos de beleza e de especificidade, terá que continuar assim pelos séculos, se for para continuar a haver paisagem protegida e património da humanidade. Portanto, vemos aqui que as podas, as enxertias, portanto, é tudo feito como se fazia há séculos atrás. É um trabalho que exige um esforço físico enorme e principalmente uma grande dedicação. Aqui no Pico temos ainda muito esta relação afetuosa com a terra, principalmente das gerações que estão agora a atingir os seus limites de idade, mas vemos que estas pessoas têm um carinho ainda muito grande pelas vinhas e por toda esta envolvência do trabalho na vinha. Era o que eu estava a dizer, a tradição popular ainda preserva este afeto, as reticências estão ali no fim da frase, porque realmente nós agora, cerca de 20 anos depois da classificação como património da humanidade, realmente estamos a virar uma página e esta vivência que estas gerações nos passaram realmente está a chegar a um ponto final e daqui para a frente as coisas vão mudar um pouco. No final desta apresentação eu vou-vos falar um pouco sobre o que nós sentimos neste momento na gestão desta paisagem e é evidente que estamos num ponto de viragem. A Juvindima, feita tradicionalmente, ainda é uma festa, apesar de ser trabalho e nós aqui no Pico ainda temos bastantes exemplos desta forma de viver a Juvindima. Portanto, é um trabalho sempre de entreajuda entre pessoas, entre proprietários que têm vinhas, portanto, hoje Juvindima eu vais-me ajudar, amanhã Juvindima estuda, vou-te ajudar e ainda funciona um pouco nesta base. Como vemos, é sempre fundamental haver momentos de convívio, há merenda que afeta na vinha e depois ao final do dia há sempre uma jantarada numa adega para gratificar os participantes da vinha e também fazer participar aqueles que noutros tempos já puderam e agora não podem, mas que fazem sempre parte deste grupo que vive tudo isto. as reticências cá estão outra vez porque estamos no tal ponto de viragem que iremos falar mais à frente. E quem nos visita, quem vem de outros sítios do planeta, de outras zonas vitivinícolas, fica realmente incrédulo quando se repara com isto que estamos a ver neste slide, que é põe os pés na rocha mesmo ali no costado ali às vinhas, sentem a força da lava, dos campos de lava, veem que ali não há sol, aquilo é tudo duro, que é tudo rocha e depois uns metros mais à frente começam a ver que há ali uns muros que estão ali construídos em cima deste solo rochoso e depois há ali umas plantas que até é quase impossível de acreditar como é que aquelas plantas são videiras e conseguem produzir uvas e consegue-se fazer um vinho muito especial e de grande qualidade. É realmente impressionante ver as expressões, as caras de alguns visitantes ou de pararem-se com isto, ser assim, isto é quase impossível de acreditar. Como é que nós temos um solo rochoso, não há solo e temos aqui plantas viçosas a darem uva e que se produza um vinho fantástico. Pois realmente é um bocado difícil de acreditar. Começando agora aqui também a falar um pouco sobre o processo de classificação, portanto, posso perceber que isto não foi um processo imediato. Já em 96 como se fez a classificação desta zona que é a paisagem protegida do interesse regional da cultura da vinha da Elha do Pico que no mesmo ano passou a integrar a lista indicativa dos bens candidatos a património mundial. depois em 2002 é finalmente escolhida para ser a candidatura portuguesa e em 2003 é apresentada pela primeira vez mas houve uma recomendação da Unesco para que esta paisagem fosse candidata como paisagem cultural e não paisagem natural como tinha sido primeiro submetido em 2003. até que em 2004 e para o ano fazemos os tais 20 anos da candidatura esta paisagem é inscrita sob dois critérios o critério 3 e o critério 5 que definem que esta paisagem é um testemunho excepcional de uma cultura tradicional única e também identifica um outro critério que é um exemplo de uma paisagem representativa de uma cultura sobre uma certa vulnerabilidade ou seja em 2004 o cenário que nós tínhamos era de uma paisagem que lentamente estava a sucumbir ao abandono este mapa mostra-nos a extensão do bem que foi classificado portanto são cerca de 3 mil hectares sendo que desses cerca de mil hectares são a zona classificada e cerca de 2 mil hectares são a zona de proteção A definição destes limites que levaram a este processo da candidatura portanto como vimos já vem desde 1996 em que tínhamos uma paisagem protegida já com limites conhecidos e que neste mapa aqui do canto inferior direito vemos já a sua extensão portanto nós tínhamos ali uma zona norte a zona oeste da ponta de São Mateus São Quetano tínhamos uma pequena fração na ponta do Mistério da Prémia e na ponta da Ilha ao mesmo tempo houve uma sobreposição com a região determinada de produção do vinho licoroso aqui na Ilha do Pico que é esta imagem que nós vemos no canto inferior esquerdo e pegando nestes mapas e sobrepondo com este mapa que já vimos no início que aparece aqui no canto superior direito vemos que esta paisagem está principalmente na zona mais nova da ilha ou seja nos solos mais rochosos onde nós encontramos os campos de lava ainda mais expostos onde o tempo ainda não fez o seu papel de amaciar esta ilha e transformá-la num solo mais gasto após a classificação obviamente que a entidade que gera esta paisagem teve que dar provas à Unesco que estava a desenvolver instrumentos para a gerir e então daí a criação de todas estas regulamentações que têm a ver com um plano de ordenamento da paisagem e da cultura da vinha do Pico que entrou em vigor pela primeira vez em 2006 entretanto já foi revisto depois por último temos também o plano de gestão das áreas terrestres e do parque natural da ilha do Pico em termos de gestão é o gabinete técnico da vinha que faz a gestão direta desta paisagem cultural esta paisagem protegida também é paisagem protegida mas encontra-se sobre a tutela da Secretaria Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas esta paisagem protegida eu peço desculpa pode haver alguma confusão o meu discurso pode gerar alguma confusão porque às vezes eu falo em paisagem classificada e às vezes falo em paisagem protegida ou seja no fundo é quase a mesma coisa porque a paisagem que foi classificada foi a paisagem protegida embora uma pequena secção dela tenha ficado fora mas praticamente o seu todo é a paisagem classificada no entanto no que refere às zonas protegidas à paisagem protegida nós temos um instrumento jurídico aqui em Ilha do Pico todas as ilhas dos Açores têm um que é um parque natural que agrega todas as zonas ambientais das ilhas neste caso na Ilha do Pico temos aqui agrupado em cada uma destas colunas as diferentes zonas ambientais em que a nossa paisagem protegida da cultura da vinha aparece aqui definida em cinco zonas a ponta da ilha a ponta do mistério zona norte São Mateus São Quetano e zona oeste mas voltando outra vez a compra menor do que é que é classificado portanto destas cinco zonas nós temos apenas a zona oeste São Mateus e São Quetano e zona norte com a classificação do Amésco esta é uma imagem de uma ferramenta que para nós é fundamental que é o plano de ordenamento da paisagem da cultura da vinha do pico e que tem sido um elemento já disse fundamental sem esta ferramenta nós não teríamos conseguido tratar ou gerir esta paisagem ao longo destes anos todos porque como nós sabemos há data em que em que em que houve esta classificação sublinco que o Conselho da Madalena o município da Madalena ainda nem tinha o seu plano diretor municipal em vigor só tinham o seu plano diretor municipal de São Roque o plano diretor municipal das lajes também só entrou em vigor em 2005 salvo erro portanto não havia grande forma não havia instrumentos para conseguir gerir esta paisagem e a altura em que já existiam alguns regulamentos para esta paisagem mas depois entra em vigor o plano de ordenamento em 2006 foi fundamental para conseguirmos controlar e gerir o que é que vai acontecendo nesta paisagem esta é só uma imagem da carta de planta síntese nós com as diferentes cores identificamos os diferentes ornamentos da paisagem que recebemos espaços agrícolas espaços naturais ou espaços edificados para entendermos porque é que esta paisagem classificada nós definimos aqui uma série de elementos que são bastante marcantes nós chamamos landmarks e são perfeitamente identificados ao longo deste território começamos pelos muros negros de pedra que são aquele elemento simples ou seja é o elemento chave neste padrão que depois ao repetir se agrupar vai constituir estas vinhas tradicionais estruturadas pelos muros e que abrangem a maior parte de todo este território temos também os corrais semicirculares dedicados à cultura da figueira para além de toda esta vastidão que é ocupada pelos muros nós encontramos espiritualmente núcleos costeiros onde se concentra a maior parte do património edificado também temos os poços de maré os portos e portinhos os rola-pipas descansadores e rilheiras para além destes elementos que eu agora referi e que são aqueles em que o homem interviu em que o homem construiu ou mexeu nós temos aqui outros elementos que são naturais e que também fazem parte ou seja e sem eles esta paisagem não teria não teria não teria esta forma não teria estas características ou seja essencial essencial quase acima de tudo nós temos já no nosso chão que como eu estava a referir tem elementos geológicos de grande importância ou seja é importante nós percebermos a importância da construção desta paisagem sobre esta base que é a geologia deste sítio bem específica de origem volcânica depois também temos casos específicos de flora e fauna que encontram habitados específicos principalmente ou quase unicamente nestes sítios portanto se estes habitados não forem protegidos corremos o risco de perder para sempre algumas espécies que são endémicas algumas delas endémicas e que não existem em mais parte do mundo portanto daí a importância de nós cruzarmos toda esta parte natural e esta parte da intervenção humana ou seja que uma de certa forma ajudou à outra por exemplo só para vos dar um exemplo rápido temos aqui uma espécie de morcego que é endémico e que os muros os muros das vinhas são habitados espetaculares para eles mesmo os pequenos moroices eles sobrevivem muito bem ali para além das furnas e buracos das rochas pois também temos a questão dos cagarros as cagarras que precisam do sol com as suas características naturais rochosas para poderem fazer os seus ninhos depois uma série de plantas que têm habitados muito específicos ou seja tudo isto ou seja uma coisa quase que ajudou à outra e os nossos antepassados por aqui passaram ao longo destes séculos não destruíram na sua totalidade estes habitados ou seja a matriz aqui que cá estava antes manteve-se e era muito bonito que isto conseguisse subsistir para o futuro para as gerações vendedoras para além disso pronto também temos a nossa cultura própria do nosso povo assuriano e da forma como conseguimos subsistir nestas condições e neste território portanto os muros negros que eu vos falava portanto aqui temos este exemplo que são os corrais de figueira portanto eles começam a surgir junto à costa como vimos e são fundamentais junto às zonas costeiras para servirem também de proteção ao salitre e às ventanias que vêm do mar e que se não encontrarem obstáculos queimam toda a vegetação que encontram pelo caminho até uma parte significativa até o interior da ilha estes muros são assim bastante toscos ou seja em termos de tecnologia construtiva praticamente não existe nenhum trabalho sobre a pedra a pedra que existe no solo que foi partida por simplesmente pegar nela e equilibrá-la em cima do muro e agrupá-la e tentar fazer subir os muros portanto estes muros específicos também são coisas que impressionam quem não está habituado porque quem olha para isto pensa que isto pode vir uma aragenzinha e que isto cai logo mas a realidade é que muitos deles estão aqui já há séculos e já tiveram sismos por baixo e ainda se mantêm portanto é uma coisa bastante simples mas que resulta para o fim para que foi construído pois claro quando nos afastamos e temos a perceção da quantidade de muros pronto vemos estas imagens assim de muros e muros e muros e muros e depois as videiras quando rebentam a espreitar lá por cima das últimas pedras claro que depois estes muros foram organizados não aleatoriamente começaram a ser organizados segundo regras regras depois formaram estas nossas linhas tradicionais que têm uma estrutura própria basicamente quando nos deparamos com esta paisagem com estes muros e quem chega cá para a primeira vez portanto a associação primeira que faz é que estes muros existem para proteger as videiras e realmente é verdade essa função é fundamental como temos estado a ver mas depois há um exercício que eu costumo fazer também às vezes com as crianças quando faço algumas apresentações para eles terem percebendo a paisagem eu costumo tentar fazer uma viagem no tempo então começo assim por dizer a eles vocês imaginem que chegaram agora a ilha do pico e que temos só rocha e que alguém vos manda plantar vinha pronto para eles claro que as crianças estão completamente por fora deste processo eles não imaginariam que eu plantar vinha neste sítio que tínhamos que estar a partir rocha a haver uns buracos nos sítios onde a rocha tem algumas fragilidades nós vemos aqui que há zonas que têm fendas que têm linhas de gejo buraquinhos ou seja no fundo nos nossos passados o que fizeram foi nestas zonas frágeis com barras e marretas alargaram um pouco mais aqueles buracos sabendo-se que nesta zona da ilha as erupções volcânicas foram desenvolvendo-se às camadas portanto houve uma erupção que trouxe uma camada solidificou tempos depois veio uma outra por cima e solidificou e nós temos aqui uma série de camadas cuja espessura anda por aí entre os 10 centímetros os 50 centímetros ou seja nas zonas frágeis das rochas com alguma força e vontade consegue-se abrir ali um buraco e ter ali espaço para plantar uma videira também ficam impressionados quando é explicado que a terra a maior parte da terra ia-se buscar ao feial porque nós aqui na Rio de Pico não tínhamos terra suficiente para isto e era mais fácil a gente buscar a terra ao feial do que irmos até às lajes por exemplo porque era muito mais longe do que ir ao feial e a viagem também não ia ser melhor porque os caminhos terrestres eram péssimos já praticamente não existiam portanto entre ir de barco desde a criação velha desde a magdalena até às lajes eles preferiam ir de barco até ao feial e trazer a terra e então com esse buraco aberto lá se colocava um cestinho de terra e plantava-se o bacelo e depois daí surgia um milagre lá as videiras começavam a se engrar e tínhamos então as vinhas a crescer mas depois tínhamos um problema que tínhamos que resolver que é deste processo partir pedra o que é que iria acontecer e a começar a sobrar imensas pedras espalhadas pelo solo então imaginam nós há cinco ou seis séculos atrás descalços andar por entre meio destas pedras realmente era difícil então alguém terá se lembrado quer dizer ou seria mesmo necessário temos que limpar estas pedras do solo isto não pode estar aqui espalhado isto vai-nos trovar o trabalho da vinha não pode ser assim e então daí começa a surgir estas ideias todas engenhosas que é temos que limpar a pedra do solo outra coisa fundamental que era necessário fazer era estruturar as propriedades de maneira que os trabalhadores se orientassem lá dentro eu também costumo pedir-vos para fazer um exercício que é imaginem as vinhas todas plantadas nesta planície mas sem muros imaginem-se a vinha e mar lá dentro como é que vocês se iam orientar vocês iam estar aqui a limpar esta videira de que a estampa mudavam-se ali mais dois ou três metros depois olhavam-lhe para trás a uma silêncio que iam estar naquela ou naquela outra ia ser uma confusão enorme então daí outra parte ingeniosa de todo este processo que é pegar nestas pedras tirá-las do solo para limpar mas em vez da gente fazer uma estrutura qualquer vamos alinhá-las para a gente também se poder orientar e claro que nós quando vemos grandes propriedades de vinha nós vemos no continente vemos noutros países zonas de tivinícolas realmente as vinhas estão sempre todas alinhadas em linhas nós aqui como não podemos fazer subir as videiras e alinhar e aramalas porque senão quando vem o vento na altura da arrebentação com o salito destrói tudo elas têm que estar sempre rasteirinhas junto ao chão então pronto uma forma de estruturar e de orientar isto pronto fazemos com os muros pegamos nas pedras e fazemos muros e orientamos isto tudo e não é por acaso que as vinhas aqui na Ilha do Pico têm uma orientação do mar para a montanha estão quase sempre todas alinhadas do mar para a montanha e depois claro tem essa função adicional de proteção relativamente aos ventos porque a Ilha do Pico é sempre bastante ventosa e nós vemos experiência própria que as vinhas ali entre estes muros estão muito mais protegidas estão muito mais salvaguardadas desta inconstância dos ventos e depois ainda temos uma outra solução ou seja temos aí uma outra situação ou seja um bónus que vem por acréscimo que é nós temos estas pedras de uma ilha preta rochas pretas o basalto é preto e o basalto aquece muito mais pela sua cor ao ficar exposto à luz do sol aquece imenso e então o que é que acontece a estas videiras ou estas vagos estas cachos de uva que vão crescendo nestas condições que também passo a explicar a nossa uva das castas ditas nobres típicas que foram introduzidas aqui é um tipo de uva que tem um bago muito pequenino o arito o terrantejo o verdeiro são uvas que têm bago muito pequenino e então o que é que acontece sujeitas a este calor intenso do sol e que aquela pedra ainda absorva com o calor durante o dia mas durante a noite ainda continua a libertar com o calor estas uvas vão-se tornando cada vez mais amadrecidas desidratáveis e cada vez mais doces e daí este fenómeno do vinho licoroso da Ilha de Pico ser o que é é um vinho com condições normais que consegue atingir níveis de álcool natural bastante elevado e tem estas especificidades todas desta história que vos estou a contar desde o clima desde o sol tudo isto contribui desde esta organização que os picarotos encontraram para resolver este problema é para conseguirem produzir ou seja este vinho é a concentração de tudo isso e é fantástico cá temos mais uma imagem neste caso de uma gira criação velha onde vemos esta vastidade de de estas paredes transversais que se tem aqui nesta mancha amarela que se chamavam tapadas ou seja definiam uma área que se chamavam gerão ou geirão conforme queiram e que definiam zonas unidades daquela vinha que iam sendo organizadas em termos de trabalho em termos de organização de calendarização de trabalho como eram propriedades muito grandes estas divisões faziam esse sentido volto aqui atrás para mostrar que após a filoxera e o ódio os grandes proprietários que vos falei o último recurso que tinham para ter uma rentabilidade destas grandes propriedades foi subdividi-las e vendê-las portanto só após milhares do século XIX é que os picarotos principalmente começaram a adquirir as vinhas portanto eram apenas os trabalhadores dos grandes senhores e então nesta divisão que as vinhas já tinham dos geirões foram aproveitadas para servir de fracionamento das vinhas e então pronto foi vendido um geirão a um Manuel foi vendido um geirão a um António vendido um outro geirão a um José e assim as propriedades foram sendo subdivididas até os dias de hoje e depois claro que o José o António a um Manuel pois tinham os seus filhos tinham para aí uns 3, 5, 10 filhos e o bem que tinham para os deixar eram as vinhas e então ainda subdividiam mas ainda mais ou seja de maneira que quando nós quando este processo começou e quando o gabinete começou a gerir esta questão de apoio que depois foram dadas as propriedades vemos que há propriedades que têm inúmeros donos resultantes dessa dessa subdivisão que foi passando de geração em geração tenho aqui alguns exemplos destas denominações que são atribuídas aos elementos das vinhas temos as canadas as canadas é sempre uma coisa que gera sempre muitas confusões porque quando nós dentro de uma vinha estamos numa canada uma canada de vinha ou seja aquele espaço entre muros onde nós temos as videiras plantadas para estarmos bem orientados portanto essa é uma canada de vinha mas quando nós saímos da vinha uma via de circulação pública também é uma canada portanto esta é a imagem que tenho aqui no lado direto aqui no pico temos aqui estas nuances ou seja às vezes chamar os mesmos nomes às vezes algumas coisas têm ligeiras diferenças e a questão dos corrais que são sempre espaços são as áreas mais pequenas que temos dentro de uma vinha que são os espaços limitados entre os muros e ainda entre os travessos os travessos ainda são muros em sentidos opostos aos muros das canadas que servem ou seja têm a tal boa função que é de arrumarem ainda mais pedra e alguns desses travessos às vezes são autênticos maroicinhos porque em vez de terem a espessura de 30 a 40 cm que tem uma parede pedra às vezes chegam a ter um metro ou mais para arrumarem ainda mais pedra e tem também essa função de enfraquecer o vento que entra nestas áreas para não destruírem as videiras cá temos cá temos então aqui uma imagem onde temos os muros semicirculares que são em meia lua a meia lua sempre voltada para o mar para proteger a figueira do ar salgado e nesta imagem googler também aqui na zona de la Gida de Santa Luzia conseguimos ver aqui uma área grande do território preenchido por corrais de vinha e alguns deles em situações mistas de corrais de vinha conjuntamente com de corrais de figueira conjuntamente com corrais de vinha nos canadas de vinha começando agora a aproximar um pouco mais ou seja virmos sempre de imaginar que estamos num plano superior e vamos baixando lentamente para aterrar no território para além desta vastidão desta paisagem que a caracteriza depois é pontuada por núcleos costeiros os núcleos costeiros é de onde está concentrada a maior parte do património edificado desta paisagem onde se concentram a maior parte dos exemplares da arquitetura que é tradicional deste sítio e nós temos desde as casas conventuais ou casas solarengas temos também os complexos de produção que eram associados a elas os lagares os armazéns os alambigos para além disso também temos irmigas as adegas e casas de abrigo estes núcleos costeiros ainda preservam grande parte destas características da arquitetura tradicional porque não eram povoados principais eram sempre zonas periféricas das freguesias e por não serem habitação principal nem o centro urbano principal tinha sempre um aspecto mais mais tusco mais próximo daquilo que eram as realidades materiais que eram utilizadas ou seja nós vemos que os sítios ainda preservam muito daquilo que são as características principais da nossa arquitetura portanto o recurso ao material que estava mais disponível que era a terra do basalto pois claro que as telhas não podemos falar nisso porque as telhas vinham principalmente da graciosa porque o pico é um olho tão jovem que não tem argila portanto tinha que haver essa troca e a questão das madeiras da madeira local que era utilizada para a estrutura dos telhados e também para as caixinarias vemos que é uma é uma arquitetura muito básica muito pouco elaborada ou seja eram eram estruturas feitas de uma forma muito rápida portanto a pedra não era não era muito trabalhada não eram difíceis com sistemas construtivos muito complexos eram muito imediato era resolver o assunto o mais rápido possível aqui esta imagem este mapa mostra exatamente isso ou seja aqui a vermelho com estes círculos eu assinalo aqueles que são os povoados principais que nesta zona oeste da ilha que estão relativamente longe da costa mas depois aqui com estes círculos amarelos nós encontramos alguns destes núcleos edificados nas zonas costeiras com estes edifícios que basicamente eram relacionados com a produção de vinho portanto tem assim esta imagem de estarem mais ou menos juntos uns ressouros agregados de serem de terem estas paredes de pedra à vista temos também aqui o caso do Legido aqui de Santa Luzia depois a questão do património arquitetónico também tem as suas tipologias específicas nós vemos aqui as casas conventuais temos alguns exemplos aqui na paisagem protegida neste caso estamos a ver uma casa que potencia a ordem carmelita que tinha um convento aqui na cidade da horta mas tinha esta propriedade aqui na vizinha Ilha do Pico onde produziam o seu vinho hoje em dia este é o museu do vinho da Ilha do Pico temos aqui mais exemplos de casas solarengas ou solares que ainda persistem na nossa paisagem e que realmente são marcos e que se evidenciam pela diferença pela submetria são edifícios muito maiores com maiores mais longos com imponência muito maior do que aquelas que são as construções normais portanto aqui esta imagem exemplifica bem o caráter dos tais jardins românticos que eram tão característicos do século 19 aqui este é o celular dos limas com o seu lago o interior destas casas também evidenciavam uma maior riqueza ou seja estas famílias proprietárias tinham bastantes posses e nestas casas também introduziam mobiliário e até mesmo papel de parede e decoração bastante bastante diferente do que era a típica casa rural da Ilha do Pico em anexo a estas casas solarengas existiam sempre complexos de produção que eram os edifícios que serviam esses complexos de produção eram compostos por edifícios que serviam à produção de vinho nós temos desde os lagares que aqui aparecem já retratados pela família Davne estas são fotografias do álbum da família Davne que também tinham um cano de pico de propriedades de vinho e estavam também bastante presentes e foram importantíssimos no negócio do vinho temos também os alambiques que eram estruturas fundamentais para tratar os resíduos da produção de vinho quer fosse para queimar os engaços quer fosse depois para queimar as borras mais tarde depois para se produzir também água dentro de figo ou seja era uma estrutura que também complementava a produção de vinho e até que a produção do álcool também era importantíssimo para a própria integração na feitura do vinho estes edifícios na sua forma em estrutura são praticamente sempre iguais a sua função de comunidade ou seja são edifícios de pedra um piso podem ser mais ou seja em termos de largura nunca são muito largos porque como nós vemos tínhamos que ter estruturas de madeira para poder suportar as coberturas e a forma mais fácil de resolver era com recurso às árvores que tínhamos disponíveis na ilha ou seja não haveria tempo para andar a compor e a construir asnas que permitissem dons maiores ou seja como tinha que ser tudo muito imediato e rápido para responder àquela função portanto cortava-se a árvore a árvore tinha este comprimento pronto era este comprimento que era a largura do edifício e nós não iríamos estar a complicar mais e então estes edifícios eram ou só mais ou só mais compridos ou só menos compridos mas na sua forma são praticamente sempre iguais são paredes de pedra uma planta retangular e depois uma cobertura de bozadas isto tanto serve para um alambique como serve para um armazém como serve também para um avega portanto é um padrão que se repete temos também exemplos de irmidas que marcam são pontos também fundamentais marcam esta paisagem quer estejam integrados dentro dos núcleos edificados quer estejam isoladas no meio da paisagem como é que é o caso aqui da Irmida do Cabrito que é das mais espetaculares porque apresenta na sua fachada elementos decorativos coisa que não é muito normal provavelmente não haveria tanto tempo a dedicar a este tipo de trabalho uma vez que o trabalho principal era de sobrevivir nesta ilha mas esta apresenta esta especificidade tendo a sobrevivir alguns elementos decorativos relacionados claro a maior parte deles com a cultura da vinha temos aqui também a Irmida do cachorro que é bastante simples e para além destes edifícios que eu estive a explicar temos também aqui as adegas que no período pós-filoxera pós-oidium começam a proliferar nesta corrente que eu estava a explicar de os proprietários se começarem a desfazer das terras a vender para ainda conseguirem daí ter alguma rentabilidade os picarotos ao terem as vinhas também tinham que construir a sua pequena adega para aí produzirem o seu vinho e nós temos várias tipologias de adegas aqui na nossa paisagem protegida temos desde as pequenas adegas mesmo pequeninas com um piso como esta e que servem exclusivamente para a produção de vinho temos também estas adegas que no fundo servem quase como segunda habitação e que são características das zonas costeiras que estão mais distantes das populações principais e claro que esta justificação é óbvia as pessoas em vez de demorarem duas horas por dia no caminho a ir para as vinhas e a voltar das vinhas como teriam que fazer isto durante uma série de dias ou semanas tanto mais valia permanecerem nestas zonas mais próximas das vinhas e ter ali a sua habitação temporária para aquela época nós aqui no Pico ainda chamamos a este fenómeno as mudas penso que em São Jorge nas Feijãs esse termo também é usado ou seja no verão as famílias mudavam-se para um outro sítio para realizar uma série de trabalhos específicos naquele sítio naquela época do ano e levavam consigo as galinhas um porco ou umas cabras e faziam uma mudança integral do seu agregado familiar portanto a casa a adega tinha que também ter essa função de habitação e a menor destas construções são as casas de abrigo que costumam pontuar as vinhas ou seja são zonas onde os trabalhadores podem abrigar rapidamente face às nossas mudanças inesperadas do nosso clima portanto são casas que realmente servem para isso para abrigo muitas delas têm uns tanquezinhos acoplados que servem para armazenar alguma água que também serve para fazer os tratamentos que são necessários às vinhas pois claro que cá temos os poços de maré que são estes elementos misteriosos mas importantíssimos que que estão localizados principalmente nas zonas costeiras temos apenas um caso de um poço de maré que está de salvo erro é quase um quilómetro da costa ali na Criação Vene que é caso raro que é o poço do Aço de resto todos os poços ficam relativamente próximos da costa esta fotografia está aqui para vos explicar realmente esta importância dos poços de maré portanto nós vemos aqui estas pessoas todas mas ali no meio destas pessoas está ali um poço de maré e nós olharmos ali umas canecas que estão pousadas ali no meio das pessoas e essas canecas estão pousadas em cima das pedras da boca do poço de maré e aí vê-se a importância deste elemento porque eu costumo dizer ir buscar água há cerca de 60 70 anos atrás que isso ainda era uma realidade aqui na zona de bandeiras Santa Luzia canelária quando ainda não havia água canalizada ir buscar água diariamente é uma coisa como quase hoje em dia nós vamos a um hipermercado quase todos os dias buscar mantimento ou seja era uma rotina diária o poço de maré fervilhado de vida todos os dias a várias horas do dia e hoje em dia o que nós vemos é apenas e só um elemento assim meio misterioso no meio da paisagem sem vida nenhuma à volta mas era assim o poço de maré ia-se buscar água para cozinhar ia-se gostar lavava-se a roupa junto ao poço de maré até junto a esses poços de maré normalmente existem umas pias de pedra muito grandes e as pessoas até deixavam as roupas brancas aclarar ao sol ali naquelas zonas por cima das pedras da costa e eram fundamentais para o funcionamento dos alambiques ou seja ou pede um alambique ou lina a área envolvente há sempre um poço de maré porque um alambique para fazer o processo de destilação aquilo que precisa de muita água e nós cá temos aqui o funcionamento disto que é outra coisa que é fantástica que é como eu vos dizia a nossa ilha é muito jovem nós não temos solos que consigam conter água portanto quando a chuva cai ela lentamente vai se infiltrando nas rochas e essas rochas ao encontrar a água salgada que vai penetrando nos intestícios da ilha sabemos que é assim as nossas ilhas são rotas por baixo e a água salgada ainda consegue ir bastante longe para o interior da ilha nas suas entranhas e nesse sossego que é a entranha da ilha a água salgada como é mais pesada consegue ou seja a água doce vai se depositando lentamente sobre sobre a água salgada e conseguimos perceber isso porque sabemos perfeitamente que flutuamos melhor na água salgada do que flutuamos na água doce ou seja a água salgada é mais pesada e a água doce num ambiente muito sossegado consegue criar acolá um depósito que ao ser rompido por um poço de maré ou seja nos nossos antepassados abria uma grande cratera e um partinho daquelas lajes todas até encontrar a água e depois então de encontrar escavavam só mais ou menos um metro também não conseguiam ir mais abaixo do que isso e então erguiam os muros até cá cima até a boca do poço e protegiam a boca do poço com as grandes pedras e depois claro que a maré ao subir e descer iria trazendo essa água ou seja quando a maré estava seca nós tínhamos a garantia que tínhamos água de melhor qualidade quando a maré subia poderíamos ter eventualmente mais água salgada misturada portanto esta é a tecnologia que estava associada que está associada aos poços de maré os portos e portinhos também já vos falei há pouco e aqui neste mapa todas estas bolas amarelas todos estes círculos amarelos assinalam portos e portinhos que existiam nesta paisagem só nesta zona da paisagem protegida tínhamos estes todos e que eram portos pronto como vemos nesta imagem praticamente sem condições nenhumas eram praticamente zonas onde era possível com boas condições de mar fazer aproximar um barco o suficiente para carregar ou descarregar alguma coisa e os rola de pipas que não sendo zonas de acostagem de barcos eram rampas ou zonas mais favoráveis da costa por onde era possível pôr as pipas a rolar até que elas caíssem ao mar pronto este processo às vezes é um pouco custoso de fazer entender porque pronto não eram pipas de 200 nem 500 litros eram barris barris de 100 litros e também não iam rolar por cima das rochas se não iam se desconjuntar a todos porque a rocha é dura e claro que a madeira em contato com a rocha em movimento pronto isto iria-se integrar toda mas o tal o grande trabalho que era feito nesta vinha do pico era um processo que até tudo era tudo era aproveitado e para este fim utilizavam-se os excedentes das podas ou seja quando se podavam as vinhas as vídias eram todas amarradas e molhinhos e quando era a altura de rolar as pipas toda esta rampa era forrada com vídias para que ao rolar as pipas elas não não batessem nas rochas e depois claro se desconjuntavam e lá se eu perdia-se o vinho e depois as pipas ao cair ao mar claro que não se afundavam boiavam e haveria de estar ali um barco ali ao pé para alguém puxar as pipas para dentro do barco e então lá o transportar até Ofeial temos aqui mais alguns exemplos temos alguns rola-pipas que são tão subtis que nós praticamente nem damos por eles e há outros como este vemos aqui no centro da imagem que foram melhorados e trabalhados para isso e estes os descansadores que são os últimos destes elementos que são os mais raros todos já vão desaparecendo eram sítios específicos onde as pessoas descansavam quando transportavam os cestos de uva portanto vemos que eram zonas muros que tinham ali umas pedras de maiores dimensões a uma altura superior do restante muro que serviam para para descarregar os cestos de uva e se poder descansar ali um pouco daí o nome descansador e claro também as rilheiras que são também impressionantes parece que são carris invertidos e que são testemunha da passagem intensiva dos carros de bois que ou transportavam barris ou transportavam água ou transportavam lenho ou que andavam sempre nesta rota até chegar aos portos e portinhos ou rola-pipas portanto temos aqui alguns casos algumas medidas que foram implementadas para a gestão desta paisagem eu aproveito aqui só para dizer que já estou a chegar ao fim da apresentação e agora após esta exposição sobre tentar explicar os elementos da paisagem portanto volto aqui a esta vertente do gabinete técnico da vinha que é a gestão da paisagem e também falar-vos um pouco sobre algumas práticas que foram implementadas claro que sempre através de decretos regionais de regulamentos regionais que depois é o gabinete da vinha que os que os dinamiza e que os operacionaliza portanto tivemos aqui um sistema de apoio e temos um sistema de apoio à manutenção da paisagem tradicional da vinha ou seja todos os proprietários que têm uma vinha em produção nesta paisagem protegida candidatam-se anualmente a ter um apoio que é uma compensação claro que pelo trabalho que têm claro que como vemos eles têm um trabalho muito mais dificultado do que uma vinha normal também tivemos até alguns anos atrás o sistema dos apoios à reabilitação de vinhas abandonadas que arrancou aqui através do gabinete da vinha mas depois a partir de 2014 foi substituído o programa VITIS que é um programa que já não é gerido por nós e que não é só exclusivo da paisagem protegida como este era é um apoio que é transversal a todas as ilhas dos Açores independentemente de ser paisagem protegida ou não e também temos um sistema de apoio à reconstrução de imóveis e ruínas e correção de dissonâncias e anomalias arquitetónicas este é o apoio que tem sido menos concorrido deles todos e nós nesta imagem podemos ver uma comparação entre 2004 e 2021 em que quando a paisagem foi classificada e temos aqui esta zona próxima do aeroporto não existia praticamente vinha nenhuma em produção e agora em 2021 vimos que temos aqui uma vasta área já transformada recuperada aqui também temos um exemplo do que foi feito em termos de o edificado neste caso promovido pelo próprio governo dos Açores que foi a aquisição deste edifício que é o edifício sede do parque natural da Ilha do Pico o serviço da metade do Pico do Neto Técnico da Vinha que é de onde eu me encontro neste momento houve também a recuperação de construção do moinho do Frade no lagido da Criação Velha também foi um imóvel adquirido pela região e que assumiu uma particular importância neste sítio porque este lagido da Criação Velha é relativamente plano e este moinho neste sítio que já existia permite-nos uma elevação acima do solo que nos permite ter uma visão mais panorâmica das vinhas ou não fosse a existência deste moinho nós não tínhamos bem a noção das estruturas das vinhas que ali estão Outro caso também importantíssimo foi a questão da eletrificação aqui do lagido de Santa Luzia claro que como se instalou aqui um serviço do governo esta zona não era eletrificada tínhamos estas situações provisórias como estamos aqui a ver e foi necessário eletrificar esta zona foi um projeto desenvolvido em parceria com a EDA com a Shredder que é um fabricante da área de equipamentos elétricos e na altura a PT Comunicações portanto tivemos um resultado bastante bastante satisfatório e criámos aqui no lagido de Santa Luzia um modelo que depois até já foi reutilizado na Feijão dos Cubres em São Jorge e que na altura a região achou que seria um bom modelo para aplicar em zonas de paisagens protegidas onde existiam pequenos povoados no seu interior temos cá exemplos também da nossa colaboração com os proprietários que na época tinham que fazer as suas baixadas os seus pedidos da electricidade para as suas adegas que não tinham temos aqui mais um exemplo também de um proprietário que aproveitou para reconstruir o seu alambique que estava em ruínas teve apoio técnico e financeiro aqui através do gabinete técnico da vinha e neste momento temos uma paisagem que nos oferece uma série de oportunidades é certo que os Açores no seu todo ao longo destes anos têm feito um trabalho principalmente na área do turismo bastante intensivo de divulgar os Açores como destino turístico e dentro do destino turístico nós paisagem da cultura da vinha do Pico ouçamos um sítio classificado temos este digamos temos aqui um upgrade uma crescente que é de ser uma situação única e exclusiva temos que foi criado o centro de interpretação da paisagem da cultura da vinha do Pico também aqui no Legito de Santa Luzia depois vários privados têm também construído dentro daquelas que são as nossas regras de plano-ordenamento alguns empreendimentos turísticos de alojamento turístico e nós vemos aqui que eles fazem esta integração na paisagem ou seja não podem ser sempre edifícios massivos ou de grandes dimensões têm que respeitar aqui as regras têm que estar bem integrados na paisagem para além disso temos também surgiram empresas de animação turística que através da formação específica curso de guias da paisagem protegida recebem informação para poderem operar na paisagem protegida e poderem informar os seus clientes ou os seus turistas temos aqui o exemplo de algumas delas que existem mais para além destas não quero estar aqui a fazer publicidade exclusiva a estas e depois a outra coisa que é que é basilar é fundamental que é mesmo a produção de vinho e nós felizmente temos presentemente uma variedade enorme de marcas temos produtores a apostar muito em vários tipos de vinho desde o vinho mais tradicional até novas experiências até espumantes e aí mantemos mantemos o caráter ou seja mantemos o princípio para que esta paisagem foi criada que realmente foi para a produção de vinho e neste caso temos tido também grande sucesso com prémios e vinhos de grandes qualidades nos últimos anos temos também sido galardoados com alguns prémios e distinções temos aqui alguns deles desde também termos sido distinguidos por termos um trilho pedestre na paisagem protegida que por isso só foi classificado como um dos mais únicos do mundo mas pronto mesmo agora no fim e depois se houver tempo também eu peço desculpa porque eu já vi que me alonguei demasiado nesta conversa tenho estado para aqui a falar imenso sozinha mas caso haja ainda tempo para discutirmos eu aproveito este slide para voltar aquilo que disse há pouco estamos num momento de viragem e este momento de viragem tem aqui uma série de fatores que estão a ficar bem impressos neste tempo nós temos desde uma mudança da estrutura etária que já há alguns anos se vem acentuando ou seja temos cada vez mais uma população envelhecida e poucos jovens e os poucos jovens que temos demonstram cada vez menos a potência para este tipo de trabalho ou seja estão um pouco mais desligados desta afetividade com a terra que as gerações mais antigas ainda tinham ou têm temos este crescente este fenómeno de turismo crescente e já quase atingir alguns desequilíbrios que não para de aumentar nós nos últimos anos cada verão que passa estamos aqui a ser abordados por investidores não só portugueses mas estrangeiros com grande vontade em chegar a este território e implementar aqui soluções principalmente na área do turismo como uma forma de investimento atrás disso estamos com uma especulação imobiliária enorme uma grande pressão urbanística e uma especulação imobiliária que está a agravar-se cada vez mais e nestes slides que eu estou aqui a mostrar de duas imobiliárias não se vê bem mas estão aqui algumas vinhas que foram recuperadas com apoios por exemplo no Vítins e que estão agora ou seja perante esta visitação dos turistas que vêm em outras partes do mundo e acham esta paisagem fantástica e quase vazia ou seja está aqui quase virgem só com a pequena intervenção humana para produzir o vinho tão especial e eles claro ficam com a grande vontade de chegar aqui e pôr aqui algo diferente algo que não é nosso e então daí surgirem também exemplos como este aqui do canto inferior esquerdo de já ver até projetos neste caso este não não avançou não acabou por não ter viabilidade mas já havia exemplos destes de pretensões de construir edifícios com dimensões e escalas completamente diferentes completamente desligados do sítio portanto neste momento temos estas ameaças e a falta de mão de obra que também é notória e que está a gerar imensas dificuldades aos produtores locais que querem continuar a investir portanto realmente estamos aqui num momento chave e os nossos 20 anos que se levam para o ano vão ser um momento decisivo de discussão sobre qual é o futuro que esta paisagem vai ter e que nós gabinetadinhas estamos aqui com elas na mão a tentar segurar o máximo que podemos não queremos também que seja uma paisagem estagnada para dar muito tempo porque se nós estagnarmos tudo o mais certo é voltarem a crescer as faieiras e os incenseiros e nós perdemos esta visibilidade das minhas tradicionais mas realmente não queremos isso mas queremos que esta paisagem continue a ser original respeitar os princípios para que foi construída de ser percebida entendida e que sirva de dar um exemplo para o futuro para as gerações vendedoras quer pela intervenção que foi feita pelo homem mas que não destruiu a matriz que cá estava quer pela tecnologia que foi inventada para subsistir neste meio portanto teremos agora um momento importantíssimo de discussão nos próximos tempos sobre o futuro desta paisagem e com com este modo de termino e realmente este parágrafo que aqui apresento acho que diz tudo sobre esta paisagem sobre o professor Tomás Duarte é que a escreveu e diz isto que realmente ilustra o que é que isso passou que é toda esta intervenção do homem apesar de ciclópica não terá alterado a paisagem natural porque de mais não se tratou a partir da pedra sobre a mesma pedra dar um diferente arranjo à pedra e pedra era e pedra ficou e no nosso caso da pedra se fez vindo muito obrigada peço desculpa por pronto entusiasmo e depois demoro mais tempo agradeço imenso o vosso convite mais uma vez e se ainda houver alguém que tenha tempo ou desmobilizado ou que querem fazer alguma pergunta estou cá para estamos cá para conversar muito obrigada não tem nada pedi desculpa nós agradecemos pela apresentação interessantíssima e pelas imagens maravilhosas que aposentou é